Opa, tudo bem? Pô, tu tá aí com a cabeça pra fora do capacete, é isso mesmo? Pô, isso aí nem a missa perdoava. Gente, tá morto, tá morto. Stop, stop, zoro ele dead. Vambora, vambora. Tô rindo, mas é de nervoso. Seja muito bem-vindo, homenídeo, seja muito bem-vindo, homenídeo, para o décimo sexto episódio de X-Con 2 Long War of the Chosen. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Se você tá morto, o que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos, o que vós fazeis. Chorar, chorar. Eu acho assim, eu acho que quem já meteu a mão uma vez na merda, tá acostumado. A gente já fez cagada. Mas é aquela, né? Tipo, a gente só mete a mão na merda quando tá distraído. Isso, é, pois é. A gente já fez cagada antes e já reiniciamos o jogo. Então, se tudo der errado, sim, vamos com um pensamento positivo que as coisas vão funcionar. Vai acontecer um milagre em nossas vidas. Se tudo der errado, a gente volta. É isso, Vitor. Tô nessa vibe gratiluz, assim. Se o universo quiser, a gente fica. Entendi. Rapaz, mas tá punk, hein? Tá punk pra caramba. A gente tá aqui na situação. É força iminente. Tensa demais. E ainda arrumaram uma landa aqui, ó. Que eu não tinha visto. Tem 50 caras aqui que estavam tomando um café com rosquinha aqui dentro. Mas o pessoal que veio do Beco tava comprando Tosco ilícitos no Beco. E pegaram a gente com a boca na botinha. Esse mundo unificado aí, Guido. Não tem isso não. Não tem Tosco. Vou tentar. Eu consigo lançar? Acho que eu consigo aqui lançar. Take a good look. É, take a good look. O cara é brabo mesmo. Que o vidro estourou antes da granada chegar. Só a... Esse é nervoso. Esse é nervoso. Isso. Só a expectativa já fez o vidro quebrar. Aqui a gente vai tentar. Tadinha. Salvar ali a Dish. Que não é um prato, mas... Estava servindo a morte a galera do Advent. Rapaz, não recebo nem elogios. Fácil, entendeu? Não, eu tô... Eu tô preocupado, cara. Eu tô... Não tá preocupado. Bom, o sniper numa posição... É, vai ficar pro próximo turno. Se alguém morrer. Você, meu irmão. O senhor fique aí, abraçado. De cócoras. Aí, ó. Tá o pessoal aí, o Priest. Cara, a gente tem que sair dessa região. Pelo menos por enquanto. Porque a situação aqui tá ficando quente demais pra gente. Qualquer energia psioníquica que eles possam ter possuído. Aí, tá o pessoal aqui. Vai atirar em quem, filhão? Atirar na sniper. Errou. Errou. Chorou. E o outro? Me deu um overwatch. É, ele atira e dá overwatch, o safado. Vai atirar no cara lá. Isso parece um pouco ruim. Ah, pô, tu acertou. Ainda bem que deu protegido. Que caraca. O cara de lá de longe. É, o maluco full cover. Vai atirar em quem, gente? Caraca, acertou. Ele usou alguma habilidade, né? Vai lá, mulher. Dodge new. Rapaz. Tu é sinistra mesmo, hein? Segura, segura. Caraca, tomou dois de dano só até agora. Tem mais um. Ai, Jesus. Ah, meu pai, tem mais. Tem mais. Ah, droga. Ah, sim, Vitor. Eu acho que o universo já se decidiu. Tu não acha, não? Eu acho que sim. Rapaz, tinha que estar segurando uma granada. Sem o pino. Que tristeza. Cara, não, mas agora são quantos? Quatro ali, dois pra lá e mais quatro aqui na frente. Sei lá, tem 5.832 pessoas. Cadê o sniper? O sniper vê só metade do rolê. Esse aqui, 64. Eu tenho death run above, não tem? Se acertar é saco. Aí, ó. Já é menos um. Agora faltam só 78. Ué, cadê meu death run above? Tamo com, tamo com o snap errado? Ué? Ué. Ah, single action. Sim, mas... Que merda. Me enganaram, Vitor. É. O que é vovô, tem que entrar com a representação aí no STF, pedindo essa... Essa revogação, mas de qualquer forma o universo já tinha resolvido. Vamos dar um jeito aqui, Vitor. Liga a máquina do tempo. Acelera o Deloria. Voltamos aqui no nosso Del Rey com o Mr. Fusion. É, então... Pequena maciota, irmão. Não tem muito jeito. De gavazim. Você vem pra cá. Voltamos dois turnos. Só dois turnos, Vitor. Pô, só dois turnos. Deu aquele tanto de merda em dois turnos. Em dois turnos. Rapaz, você viu? A gente é bom mesmo. A gente é sinistro pra caramba. Rolou um esforço. Rolou, rolou. Definitivamente rolou. Você vem pra cá. Esse é o nosso amigo, Undercover. Incognito. É, é a que tá com o S.I.L.D. Vem pra cá. Agora eu ia falar pra você ver se dá pra botar o Sniper em cima do... Mas o... Não, mas o Death from Above não funcionou. Agora eu estou tentado a dizer... A vantagem é só por questões de mira, né? Porque aumenta a acurácia dela. Meu Deus, tá no inferno. Abraça o tio do churrasco. O cinteto gelado. Mochila de criança. Mochila de criança. Doutor, se o senhor vai sair daqui e eu não me chamo mancha. Como o meu nome não é mancha mesmo, eu posso fazer esse tipo de... Esse tipo de... Esse tipo de... Promessa. Isso. Gente. Temos 16 turnos. 16 turnos. Vou seguir, vou seguir. Aqui pelo meio, de preferência. Ninguém ainda. Você não está vendo nada? Não estou vendo. Está todo mundo para cá. Tem a Viper que estava aqui, lembra? Sim, sim, sim. E tinha o sectoide que está aqui dentro. O de mulão, né? De mulão. Sectoide com os primos, com o cunhado. Eu ia falar pra tu não ir muito pra frente, porque vai acabar aparecendo o galera do Priest lá. É, mas eu tenho que ir, né? Ou então a gente vai direto e só encara o Priest, né? Não, sim, mas eu tenho que... Vai tentando jogar mais pra esquerda aqui. Aí eu tenho que dar a volta, né? É, exatamente. Outra opção é essa. Aqui dá. Acho que aqui está bom. Aí a gente encontra outro mulão do outro lado. Pô, aí fica difícil pro peão. O da casa própria? O pessoal está rodando igualzinho, mas não era espião a que eu me referia, não. Entendi. Vamos lá. Rapaz, estou com medo, Vitor. Estou com medo. É a história da minha vida. Cara, vai pro... Pô, ainda tem mais um malandro ainda. Doutor, relaxa. Tá comigo, tá com Deus. O problema é que o cara que falou isso é ateu. Aí fica complicado. Gente, não é possível. A gente não viu nada. Estou com medo de vir até aqui. É, aí está meio... Desguarnecedão, né? Peguei-me à minha posição. E agora ninguém, então vou acelerar, Vitor. Vai lá, passa o terceiro aí. Não precisa perguntar duas vezes. No movimento. Bom, vamos lá. Pai, quebra-vidro, uma beleza. Vê, 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 vê. O pessoal não gosta de dar uma janela, né? Não gosta, não gosta. Tem... Ida, eu não lembrava disso aqui no jogo, não. Acho que isso aqui é do mod. Rapaz, eu sinceramente não faço ideia. Ah, o doutor Jarrírdia. Vai lá, doutor Jarrírdia. Mostra pra eles como é que se faz. Ten four. Ten four. Ten four é o famoso OK. Vê? Silêncio, Vitor, silêncio. Eu não sei se isso é melhor ou se é pior. É. Vai chegar todo mundo junto? Subir por onde? Dá pra subir por aqui. Então tem que, de fato, dar um... Dar uma contornada ali. Ah, mas isso só faz diferença pra ela, né? Não, mais ou menos. Porque aí, com essa galera aqui, eu sei que aqui a barra tá limpa. Essa barra quer gostar de você? Ah, e essa barra aí é meio suja. Porque é problemático eu gostar de você. Deixar aí esse... Tá indireta. Você... Você que acha que... De... 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 Deixar aí seu comentário. No episódio que nada acontece, a gente tem que inventar... Gente... Cara, o problema... Não é você, bebê. É ficar... Não, esse é o pior. Ah, é verdade. É verdade. A gente... Abelos, pombo. Cadê o Richardson? Bru, né? Botar você aqui, por enquanto? Show me da Vix. Cara, vai chegar a gente aí. Vai, mas o senhor quer que eu faça o quê? Be fantasia danse a Ula? Reforços eminentes. Absolutamente. Não, ainda tá amarelo. A situação fica ruim quando fica vermelho. Aí é no outro turno mesmo. Estou tudo sobre isso. Mas tamo indo. Tamo indo bem. Tamo fazendo... Tá melhor do que antes. Até porque é pior? Nossa, como é muito difícil, moto. Pior é só se o pessoal nem descesse do transporte, né? Atira do alto mesmo. Desça. Ah, deixa o senhor... Esse é o Dr. Jarrid? É o Dr. Jarrid. Dr. Jarrid atende no Boston Medical Group. Salas individualizadas. Privacidade total. Estou tentando? Estou tentando. Há uma conta em você e sua autoestima. Há alguém ouvido? Há alguém ouvido? Rapaz... E aí? Vai partir pra cima do prédio? Eu tenho que... Estou indo na maciota, cara. Aparece-me à posição de objetivo. O problema é que aqui eu não tô vendo nada. Encosta no prédio, então. Encosta na parede e espera o... O próximo turno. Botar a galera aqui? Ou aqui no carro? O ruim do carro é que o carro explode, né? Mas... Pelo menos você tem um turno aí de lambuja. Se o pior acontecer... Divide, pô. Bota a gente na mureta, a gente no carro. Porra. Rapaz, apareceu alguém ali. Morreu. Apareceu morrendo. Gente. Pô, Vítos. Agora o pessoal... Pô, tinha muita gente com Overwatch, né? E tinha mais um com Overwatch, não atirou por quê? Bom. A moça ainda tá ainda... Tô tentado a matar esse priest aqui. Quem... Quem que tinha Lightning Reflexes? Não, aqui eu acho que não tem ninguém com Lightning Reflexes, não. Ah, que droga. Deixa eu ver aqui. Ela tem... Lone Wolf. Que ela tá aqui, ele dando longe da galera. E o Concil. Eu posso fazer aqui... Tá bom. Não sei se você vai concordar comigo. Ah, mas se eu jogar o missa aqui, eu destruo minha ponte. Minha escada pra subir aqui. Não dá pra subir pela frente, não? Só. Não, acho que só por aqui. Não tem outro lugar pra subir. Outro lugar é aqui, ó. Eu tenho que voltar tudo. Ah, não, não. Melhor coisa é aqui, né? Primeirário. Muitos. Pô, o cara tá a um tail de distância do meu... Ah, vacilo. O meu chamuscador aqui. Se você for correr pra aquela placa ali, vai dar ruim? Essa aqui? É. Eu vou ficar vendido pra esses caras aqui, porque eles vão descer e vão me bater. Porque essa galera aqui é da porrada. Não. A galera é da porrada. Granada ali em cima não resolve, não? Aí quebra, pode quebrar a ponte. Ah, esse negócio aqui pra subir. Os cabos de luz ali. Não, com certeza. Quer ver? Se eu fizer a highlight aqui, ele mostra ali quebrado. Olha lá. Aí, ó. Acho que é stonks isso aqui, hein? Ué, stonks mesmo? Poxa. Ai, Jesus. Ah, cara. Desgraçado sem cove. Sem cove. Como é que me perde uma bola dessa? É, rapaz. Caraca. Peraí, cadê a sniper? Ah, sniper tem esse holozé aqui. Ah, como é que funciona? Que aumenta. Eu vou usar isso. Cara, é... Você veja que nem tudo, nem tudo é culpa nossa. Ah, é verdade. Isso aí, porra, eu diria que nada é culpa nossa. Não, porque eu... Aqui, seu amiguinho com 56 acertou, você não tem vergonha, não? Não, porque a gente se colocou numa situação desgraçadamente ruim, né? Há minutos atrás. Beleza, erro de planejamento, a execução foi uma bosta e saiu tudo na gente. Mas agora, porra, nem tudo, nem tudo é culpa nossa. Nem tudo. Porra, 43%, Vitor. Eu vou deixar você de Overwatch. Você vai tentar tirar... Cara, 47%. E não compensa ir na faca, não? Mas eu vou tomar Overwatch e vai ser aquele esquema dela vendedaça. Tá bom, né? Quem não morre não vê Deus. Vocês já morreram tudo mesmo? Ih, não pegou... Ah, não era Overwatch, era... Ela é Revealed. Ué, não morreu não? Não morreu não. Que bosta. Não contava com essa astúcia. Ah, ele fica de Stasis, é isso aí. Ele morre em dois turnos. Ele fica com um de dano. Isso aqui... Ih... Tô com medo de destruir a parede ali, ó. Tá vendo? Será? Vou tentar. Fogo de Supressione sul Bersalho. Que que é isso, gente? Não parece ser coisa boa, não. Abaixa aí. Deixa você de Overwatch. Ok, vamos se mexer. Overwatch. Aí, ó. Ó, vírus. Só alegria. Não, não... Cara, cadê o Supressione? Aí. Ó, vai falar que errou. Não, acertou. Só que o cara ficou com um de dano. Um de sangue. Que vacilo. Meu Deus, não. É ter que atirar. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Hostiles coming in. O cabelo está aqui. Estão movendo. Gente, aconteceram várias coisas. Eu não entendi. Eu acho que o cara se moveu pra cá. E o malandro já atirou aqui no camarada. Só que ele ficou aqui, ó. É... O cara... Ele fez alguma coisa? E feridos salvaram-se todos? O cara aqui tá com cover, gente. Cadê a moça do... Você. Mata esse cidadão aqui, faz favor. Ainda por dentro da placa que é pra... É. Cadê o outro Z ali? Morreu mesmo? Cara, reforços estão chegando. Acho que eu vou ficar de... Vai deixar o pessoal de Overwatch? Eu acho que é melhor. Ainda tem nove turnos ainda. Dá tempo. Mas esse... Esse cara ajoelhado aí morreu, não morreu? Qual é a dele? Esse aqui tá morto. Tá morto. Só tá mal enterrado. Tá mal enterrado só. Cadê aqui? É o cinco. Ah, aqui é qual? Tem alguém pra dar um medkit no cidadão que tomou uma facada aí? E aí, tomou um de dano só. Foi um só? Eu achei que tinha tomado mais. Não, não. Tomou um. Estou em alerta. Doutor, mesmo esquema. Recarrega e Overwatch. We're clean to go. Doutor, recarrega, Overwatch é ótimo. Olá, quero ver todo mundo descendo e morrendo, hein. E aí, só são dois lancer. Ah, não. Não é um lancer não. O que é esse maluco mesmo? Até esqueci. É uma classe nova. Até esqueci, né? Até esqueci, né? Até esqueci, né? Opa! Tudo bem? Pô, tu tá aí com a cabeça pra fora do capacete? É isso mesmo? Pô, isso aí nem a missa perdoava. Gente, tá morto. Stop, stop. Ele já está morto. Tô rindo, mas é de nervoso. Ai, meu Deus do céu. Tinha que ser agora? Não podia ser antes, não? Quando tava todo mundo com Overwatch, não? É. Pô, matar todo mundo juntinho. Uma granadinha ali faria... Cadê o camarada do Miss? Pô, tá longe, não? Aqui, cadê? Ele tá no carro. Aí. Ô, rapaz. Ô, janta todo mundo. Assim, vai dar pouco dano em alguns, mas... Melhor pouco dano, porém dano... É, exatamente. Pô, o problema é que eu queria algum dano. Remover o Overwatch ali de alguém. Eu posso dar o suppression aqui. De novo? É. Stay tuned! Aí o nosso amigo... O nosso amigo sectoid ali é aquele esquema, né? Se eu puder passar ele logo, melhor que ele vai... Ah, claro, claro. Inventar problemas. Ele gosta de inventar moda. Pô, aí tem uma granada nessa pessoa aí, hein? Tem. Mas aí eu não sei se vale a pena. Porque o Viper tá aqui perto. De ir lá e chamar atenção indevida, entendeu? Pô, mas será que nessa... Nessa placa da esquerda vai... Vai... É, vou botar aqui melhor, né? Perder item, mas faz parra da vida. Não se pode... Ter tudo na vida. Não se pode. Rapaz, mas esse pessoal tá... Morreu um. Vou tentar atirar o cara lá de baixo, hein? Vai lá. Assim como o Bruce Willis. Duro de matar. Acertou, Victor? Pô, aí sim. É só retomar aqui os caras... Caraca. Botando o Kahneman à prova. Rapaz, isso aí. Tem que... Tem que dar esforro mesmo. Você vai ficar de Overwatch. É pedagogia da escritidão. Ajuda aí do Overwatch. Você... Olha lá, atira no sectoide. Vai aqui. Poxa. Tá pedindo demais. Énfase no sectoide. É que ele detesta vidraço. Ele atirou atrás. Ele era Black Block antes de ir. Ai, meu Deus. Resistiu, resistiu. Não resistiu, não. O pessoal depedrando aí. O patrimônio da cidade. Ah, o sectoide não mexeu, né? Não. Isso explica muita coisa. E aí, 69%? Sei lá. Meu Deus. Esse sectoide com o corpo fechado que a Advent tem, cara. Cara, se você chegar um pouquinho pra direita com o pessoal da mureta, não pega ele sem... Eu vou tentar. Sem cover, não? Acho que aqui deve... Ah, mas eu tô aqui. Ou tá sem munição. Sem munição. Então atira daí mesmo. Vai aqui, né? Vou atirar. Mas tem mais um cara aqui, ó. Tem esse malandro aqui da muretinha, ó. Mas ele tá... Acerto, poxa. 78% hein, filhão. Rapaz, a gente precisa... Instituir treinamento, gente. Não é possível. Quem mais que tem ação nesse turno? Cadê o cara que recarregou? Tem esse camarada aqui. O cara morreu, mas passa bem aí, tá? Vai lá, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cruz credo. É, fica de overwatch aí, meu filho. O senhor continua de rankerdown aí, doutor. É, eu ia falar, não era melhor tentar passar correndo ele já, não. Mas tem que subir alguém, né? É, tem que subir. Eu vou ficar aqui de overwatch por enquanto. Enquanto a galera tá vindo. Recarrega. Ah, esqueci. Foi, já foi. Rapaz. E quando que a gente vai chegar lá? Quando, 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 quando? Não sabemos, digo. No próximo episódio. Caraca, até que tá melhor do que antes. Até porque pior é por causa disso, mas tá melhor. Exatamente. Você tá aí, tá gostando, tá curtindo, tá achando maneiro, também tá achando que tá melhor? Deixa aí nos comentários, acho um absurdo que a gente fez. Deixa aí nos comentários. Acho que a gente tá roubando. Isso, tamo mesmo. A gente tá jogando sozinho, não é multipresa, é porcaria. Deixa a gente roubar. Isso, isso, pois é. Não, não, não estamos, não estamos roubando. Estamos apenas modificando as regras. Futuros alternativos. Futuros alternativos. O pessoal daquela dimensão lá que se ferrou. Mas é isso. Já falei pra fazer tudo que você tem que fazer. Você clica aí loucamente no botão de like. E vambora, Vitor. Vambora, vambora. Você que quer ver mais das nossas bobagens, clica no retângulo pra ver o que a gente tem feito de mais novo. Ou clica no retângulo do manche pra ver o próximo episódio. E vamos simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.